O que é o Mãe e a Morte? A Morte? A Morte? A Morte? Perdeiro, perdeiro! Tira a fotografia à Morte! A Morte! A Morte! Os que estás roguem eu falei ontem! O... O corrente a baixar... Está sim! Está porreiro! Está porreiro! Vai na sexta-feira, vai para o Mussul, passa ao fim do ano! Mussul! Vai sexta-sexta, sábado, domingo, segunda e terça! Não é sexta-feira! No bem! É só para a gente! A espécie de arco. É só para a gente!